Perto do Céu 31 de março Contemplando a face de Deus Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele Apocalipse 22, verso 4 Quando Moisés pediu a Deus Rogo-te que me mostres a tua glória Deus respondeu Não me poderás ver a face Porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá Ísodo 33, versos 18 e 20 Moisés não podia contemplar a revelação da glória da face de Deus e viver Uma promessa, porém, foi nos dada Contemplarão a sua face Quando Moisés desceu do monte Em que receberam a visão da glória de Deus Sua face ficou tão iluminada Que Arão e o povo de Israel temeram chegar-se a ele Ísodo 34, verso 30 Não podemos agora ver a glória de Deus E é só recebendo-o aqui Que seremos habilitados a vê-lo Afinal, face a face Deus deseja que conservemos os olhos fitos nele Para que percamos de vista as coisas deste mundo Hoje, por meio de nossas relações, nossa vida, nosso caráter Escolhemos quem será nosso rei Seres celestiais procuram nos atrair a Cristo Apesar de sermos transgressores da lei de Deus Se nos arrependemos com fé Deus pode operar as obras de Cristo através de nós Ao acender Cristo ao céu Ele enviou seu representante para atuar como um consolador Esse representante está ao nosso lado Onde quer que estejamos Um observador e uma testemunha de tudo o que é dito e feito Pronto a nos proteger dos assaltos do inimigo Se nos colocarmos sob sua proteção Devemos, porém, desempenhar nossa parte E então Deus desempenhará a dele Ao enfrentarmos provações e aflições em seu nome O consolador se colocará ao nosso lado Trazendo-nos a lembrança as palavras e os ensinos de Cristo Está o seu nome, escrito no livro da vida Só olhando para Jesus, o Cordeiro de Deus E seguindo-lhe os passos Você poderá se preparar para o encontro com Deus Siga-o E um dia você caminhará nas ruas de ouro da cidade de Deus Os que consagram a vida ao serviço de Deus Viverão com ele através dos intermináveis séculos da eternidade Toma-os como filhos seus, dizendo Entrem na posse da vitória A coroa da imortalidade a colocar na fronte dos vencedores A coroa da imortalidade a colocar na fronte dos vencedores A coroa da imortalidade a colocar na fronte dos vencedores A coroa da imortalidade a colocar na fronte dos vencedores